A gente abre espaço agora no Gazeta Esportiva pra falar da Copa Paulista, que teve nesta quarta-feira no Carindé, um clássico paulistano bem tradicional, entre portuguesa e o meu Juventus. O repórter Adriano Dolph mostra pra gente como foi. Há cinco anos, a Lusa disputava a elite do futebol. Hoje, o abandono de sua sede social é reflexo da situação do time. Sem calendário no futebol nacional e jogando a Série A2 do Campeonato Paulista, a tábua de salvação da equipe é a Copa Paulista, que garante vaga ao vencedor na Série D do Campeonato Brasileiro. Portuguesa jogar aqui é prejuízo. Dá prejuízo. Como é que vai pagar a jogada? A nossa colônia portuguesa tem que ajudar a gente. Tem que ajudar muita gente. Ela tá precisando, nessa hora, na nossa colônia, se unir. Uma calamidade, pra falar a verdade, né? Isso aí é muita tristeza. Pode até jogar pra jogar botão aqui, que eu vou vir aqui. Quero que a portuguesa faça cem anos. Na semana em que completa 98 anos, a portuguesa entrou em campo num gelado e frio canindé, para defender a liderança do Grupo 4 contra os Juventus. Quase 1.500 pessoas pagaram ingresso, em uma partida fraca, com poucas chances de gol. As melhores foram da Lusa. O resultado de 0 a 0, manteve o time na primeira colocação do Grupo 4, com 8 pontos. A reportagem completa sobre a crise lusitana e os 98 anos do clube, você acompanha domingo, no Mesa Redonda Futebol Debate. É a portuguesa, né? A expressão é a última que morre. Lusa? Até o fim. Eu amo a portuguesa, independente de ela ser campeão ou não. Eu amo. É meu sangue, minha segunda pele. A portuguesa é minha vida. Sempre será. Eu amo a portuguesa, meu sangue, 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 meu